oi pessoal tudo bem com vocês aparecendo aqui vou deixar um vídeo breve pra vocês primeiramente pra dar um oi contar pra vocês que esse final de semana tem um vídeo meu no terceiro ciclo de como que está sendo e também queria contar pra vocês uma coisa sobre o vídeo da minha amiga juli da simpatia que eu fiz com ela das almofadas né que é sentar em cima do garfo e da colher ou da colher né ela sentou em cima da almofada que tinha o garfo e o bebê dela é menino ela mandou fotinha pra mim vou colocar pra vocês verem que de fato é menino vai se chamar o joão pedro ela tá muito feliz e já já o joão pedro tá aí junto com ela todo mundo tá ansioso pra chegada dele né quem não fica e eu queria falar com você também sobre uma tentante do nosso grupo de tentantes que ela teve o positivo esse mês e vou contar também no final de semana com o que que foi esse positivo o vídeo mesmo é breve só pra poder falar pra vocês que eu estou aqui na correria pode ver que eu tô no trabalho ó carachazinho tô aqui no meu trabalho e falei assim não hoje eu tenho que postar um vídeozinho contando lá com o pessoal essa novidade aí do vídeo da juli que assim é fantástico né simpatia mas essa simpatia dela deu certo e dessa nossa amiga flora que teve o positivo e eu também queria convidar você aí tentante que quer ser uma mamãezinha aí no futuro aí mais pra frente pra participar com a gente desse grupo de tentantes porque lá as meninas trocam bastante informações e uma acaba ajudando a outra tá peço desculpa pela qualidade que eu tô aproveitando o celular pra poder fazer a câmera não tá aqui comigo mas foi feito com muito caro tá e alegria pelas meninas parabéns mamães beijo no coração de cada uma principalmente das tentantes tá convidem aí suas amigas tentantes nos outros grupos pra poder participar do nosso canal aqui e tá ouvindo aí os relatos de sintomas e principalmente do positivo das meninas do grupo que eu vou sempre estar relatando aqui com autorização delas e vou colocar fotinha também do positivão aí que a gente teve da flora grande beijo fui e aí